Tô tentando sair com os amigos, beijar a boca nova, esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo que um coração bandido tá pagando por ser infiel O castigo e ver sua mão encaixando com o outro vem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente, justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu pensar você com outro, mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais, que eu tô delirando Cês não tão se beijando, cês não tão se pegando E se a mão dele descer, o trem vai ficar feio Eu me jogo no meio, e pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro, esse é bobo em dobro Tô tentando sair com os amigos, beijar a boca nova, esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo que um coração bandido tá pagando por ser infiel Um castigo e ver sua mão encaixando com o outro vem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente, justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu não deixando por ser infiel Uma coisa eu pensar você com outro, mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais, que eu tô delirando Cês não tão se beijando, cês não tão se pegando E se a mão dele descer, o trem vai ficar feio Eu me jogo no meio, e pra cama eu não deixo Fala que eu bebi demais, que eu tô delirando Cês não tão se beijando, cês não tão se pegando Se a mão dele descer, o trem vai ficar feio Eu me jogo no meio, e pra cama eu não deixo Te trai porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em dobro Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu saí Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu saí É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te trazer de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te trazer de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra fim E eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Com boca rejeitada Com boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Com boca rejeitada Fica vingativa Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Com boca rejeitada Com boca rejeitada Com boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê morre e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Essa foi, mãe! Liga mais não! Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão? Pra que já tá fudido? Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão? Pra que já tá fudido? Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão? Pra que já tá fudido? Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão? Pra que já tá fudido? É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão? Pra que já tá fudido? Mais uma noite ela dormiu chorando Outra desilusão Mais um engano Ela já tá com medo Do amor tá traumatizado Você merece um tiro Mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda Que vez de cueca tinha que usar falda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme Entre eu e você Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Você merece um tiro Mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda Que vez de cueca tinha que usar falda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai ai Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai ai Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai ai Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem Ser só um moleque de barba dizendo que é homem Ser só um moleque de barba dizendo que é homem Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho Não deu carinho troca Não arrepia troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida Troca de vida Troca de vida E vem Eu nunca Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho Não deu carinho Não deu carinho troca Troca Não arrepia Troca Troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca 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 o cara Troca o beijo Troca 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 de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha vida Taironi ao vivo Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena O que eu dei pra você O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Tô visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara Que eu ando meio mal E ver a felicidade dela Com seu novo namorado E forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando o orgulhoso Vê que a sua ex tá bem demais Dói demais Dói demais Quando o orgulhoso Vê que a sua ex tá bem demais Que eu ando meio mal Que ver a felicidade dela Com seu novo namorado E forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Quando o orgulhoso Vê que a sua ex tá bem demais Música Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Cê sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Cê sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Isso é Tainô e eu vivo! Vem, arrocha, e mexe, e mexe A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Não vem falar que é fraqueza minha Sente saudade é normal Mas frio no calor não é não Na 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 nina não Chorar um pouquinho é normal Mas alagar a cozinha não é não Na 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 nina não Eu não bebo Eu não fumo Mas ela não durma Mas ela não durma Eu não bebo Eu não fumo Mas quando aperto a vontade Tá tremendo em tudo Interna Interna Pra eu esquecer ela Pra eu esquecer ela Me interna Me interna Tô com a abstinência do amor Que eu fiz com ela Me interna Me interna Pra eu esquecer ela Pra eu esquecer ela Me interna Me interna Tô com a abstinência do amor Que eu fiz com ela Que eu fiz com ela Eu não bebo Eu não fumo Mas se ela não durmo Mas se ela não durmo Mas se ela não durmo Eu não bebo Eu não fumo Mas quando aperto a vontade Tá tremendo em tudo Me interna Me interna Me interna Tô com a abstinência do amor Que eu fiz com ela Que eu fiz com ela Nunca vi tão bonito Tem furar olho de olho Na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro E comentar na foto Meu casal Segura aí Posta não Tem furar olho de olho Na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro E comentar na foto Meu casal Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi Essa cena de perto O melhor dos amores É o que está encoberto Ninguém mexe No que tá secreto Segura aí Posta não Tem furar olho de olho Na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro E comentar na foto Meu casal Segura aí Posta não Tem furar olho de olho Na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro E comentar na foto Meu casal Vou ir pra mim Eu já vi O que está encoberto em rede social Eu já vi Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Obrigado.